O que você deseja? Somos a polícia. Podemos conversar, senhorita Robinson? Entrem. Queremos falar sobre Cat e Riker. Pode nos dizer onde esteve ontem a noite? Aqui eu trabalhei a noite toda. Sozinha? Ah, sim? Mas o que isso tem a ver com Cat? Ela morreu ontem à noite. Onde é que ele vai? Nós temos um mandado. Vocês têm o quê? Um mandado. Revista a sua casa. Alguém lá no ginásio me disse que vocês tiveram uma briga terrível. Que estavam brigando por cocaína. É por isso que brigaram? Sim, mais ou menos, mas não é... A senhorita tem uma arma? Sim, uma pistola. Está registrada. E se o Tarzan aí não encontrá-la, pode mandá-lo de volta para a escola. Não creio que ele vai encontrar qualquer arma. Sabe, ontem à noite, Cat e Riker foram morta com uma pistola calibre 22. E essa arma está mesmo registrada, bem como disse a senhorita Robinson, em seu nome. O quê? Terá que nos acompanhar ao distrito. Mas por quê? Você está presa. Você tem o direito de ficar em silêncio. E tem o direito a um advogado. E tem o direito a um advogado.